Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Encaixado, né, o barulho. É a linha do que os caras querem. Hoje o Messezink não pode ser mais aquele lixo. Tem que ter densidade. O que você acha desse shape aí? Você quer que eu fale mesmo, mas ele raciocina? Claro. Estava começando com a Lorena, não foi, Lorena, que eu fiz uma pergunta para você agora? Eu queria ter um filme, alguma coisa para poder entender. Da onde que vem a linha de raciocínio para poder entender? É como um esporte para vocês, correto? Correto. Nesse esporte. Quem foi a primeira pessoa que criou a ideia de falar, mano, vai vir um shape, vai ser assim, certo? Foda, né, pai? Vai vir na graça, né, pô? Mas quem foi o cara? Quem cara teve uma renda mente aqui? Ele é um funkeiro. Quem foi o primeiro funkeiro, né, mano? Que passou que o funk vai vir, vai cantar e tal. Teve putaria consciente a música, certo? Hoje vai fazer show. Hoje tem um shape. Eu queria saber quem foi o cara. Cara, tem um filme para me contar essa história? Fala aí se tem. Isso aí começou na Grécia Antiga. Esparta até era assim. Exatamente. Isso aí, eles endeusavam, né, o corpo. Então, já começou dali, esse endeusamento da beleza. Os deuses já eram esculpidos, já fortes, grandes. Então, esse culto ao corpo já começou lá. E lá lá nasceram as Olimpíadas, né? Lá foi feito o nome shape. Opa, olha uma crítica aqui. Cara, você sem ele, pai, você é um cara shapeado, monstruoso, Megazord. Pai, você do lado dele, pai. Não tem consciência, não tem memória muscular. Eu estou falando merda hoje. Quantos anos você tem? Treino por tempo. 14 anos. Bandinha. Maturidade, né? Maturidade. Muita, pai. Não, mas dois, três aninhos aí. Quais anos? Tem umas pessoas certas. A gente ajudando... O fisiculturismo é um... É tempo, né? Tempo. É uma sequência de evolução, né? Não é pra você pular etapas. Então, cada um no seu tempo... O Panda nunca competiu, né? O GP competiu. Ah, mas muitos que chegaram onde o Panda tá... Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. Prepara. Você vai buscar o Pro aí? Isso. Minha intenção é buscar o Pro dia 7 e dia 21. Vem pro Rio e já subir com os Pro, né? E essa cintura, Daniel? Emagreciu, velho. Entrou mais. Como isso? Olha lá, velho. Entrou mais. Estava com 65, agora 60, mas a gente consegue chegar nos 58 aí. Vai todo mundo competir agora? Todo mundo aí. Agora eu quero fazer a pergunta pros quatro atletas aí que estão presentes aqui. Por que que a galera de fora fala que não tem atleta aqui na casa? Dói isso? Não dói? Vocês não sentem? Não dói? Eu queria saber o eu. O que é que eles falam? A gente tava conversando entre a gente esses dias. É, até agora. A gente tava conversando e tipo, a gente fica indignado com esses comentários, pô. A gente treinando, fazendo dieta todo dia e ainda faz isso. Dois cardio por dia, dieta, treino. Engraçado que a gente pede. Mas a gente faz... Então, mas a galera fala isso e fica pedindo pra vir. Todo mundo pede, todo mundo quer tá aqui, né? Mas fica falando isso, que aqui não tem atleta. Mas não, tipo, você se esconde ou não? O que que é? Não, eu tô aqui todo dia. Mas por que roda esses comentários, pai? Eu acho que a informação não tá sendo passada correta ou as pessoas não buscam, na verdade. Ou as não querem ver. Exatamente. Você sabe que as pessoas não querem ver. Fala que que é circo é onde, pai? Exatamente. Os caras cheipados, irmão. Olha esse cara aqui, velho. Cadê o gorila lá? Cadê o gorila, pai? Cadê o gorila aí? Chega aí, pai. E o gorila? Chega aí, pai. 80% da galera que acompanha. Quem falou aí? 80%? É. Quantos desses 80 queria estar aqui no lugar deles? Não, mas não é essa nem a questão. É a questão que eu falo aqui. Tipo, uma menina consegue apagar ou ofuscar o brilho dos atletas. Falando que só tem menina, só tem bunda. Que dia que é o campeonato? Não tem dia certo? Não tem as datas? Tem. É no dia do palco que vocês vão ver. Enquanto tá isso, ele tá treinando, tá levando a vida e tá como que é. Quer que ele fique amarrado? Acho que a verdade é que todos os canais e até mesmo das empresas, quando você posta um conteúdo de atleta, parece que não dá tanto visualização. Não, não dá. Isso não dá certo. E aí acho que é isso. As pessoas, na verdade, elas não buscam isso, né? Os olhos delas vão buscar outras coisas. Tem atletas aqui, bons atletas, mas as pessoas, né? Rotulam como elas querem e vê o que elas querem, infelizmente. O senhor aí quer câmera da grupo? É. Não tem atleta aí no bagulho? Com certeza, pô. A galera enchipada ali tem chance de levar o pró aí, mano. Não tem? Olha lá, rapaz. E atleta aqui tem que distrair a mente também, né? Não só ficar preso dentro do atleta. Eles também fazem conteúdo diferente e o povo também distrai a mente. Aí os invejosos recalcaram que não bate um prego no sabonete, não vai caçar o que fazer. Só tô na soreia, tio. Quer vir pra perto? Eu tô vindo pra perto de nós que a gente vai te ensinar como vai dirigir um pouco sua vida, tá? Amanco, amanco, sai dessa. E o senhor, pai, vai competir? Eu gosto desse que derrubou. Mas e aí? Vai subir no pau como, pai? Quem aí? Oi? Sobe com as muletas dele. E aí coloca lá o manquinho... Bem cisim? Como é que cê acha? A gente começou a trabalhar essa semana aí pra... O fato dele não tá usando nada, eu acho que ele catabolizou um pouco, pai. Peitoral. Não, o problema é que ele não tava mandando uma rotina de dieta. Só que ele tava comendo bem livre, né? Tipo, fazia uma, duas... Na verdade não come, né? É, comer só porcaria, literalmente. Aí, Curiló, tem 100kg de frango aqui agora. Agora... Quero você não falar que não tem frango pra você comer agora. Agora, claro que é, tá tudo certinho e a gente vai fazer o planejamento aí pra gente subir, né? É isso aí. Comer... Ó, eu olho pra você como nutricionista, você tem que tomar cuidado não só com o seu físico. Tem um quadro de desnutrição, às vezes deficiência de alguma vitamina e mineral. Você vê pelo rosto, né, pai? É. Então você tem que realmente se alimentar adequadamente. Entendeu? Somente agora que você realmente quer ser um atleta. O seu gasto calórico vai aumentar muito. Tem a sua demanda energética. Então você precisa não só... Não é só o shape. Também é a sua saúde. Entendeu? Porque às vezes tá faltando vitamina e mineral. Então tem que comer. Tem que experimentar se for pra ele que o caso. Entendeu? Então você vê o seu estilo como nutricionista. Deito pra fora. Entendeu? Eu achei que ele catabolizou o peitoral, pai. Acho que... Todo mundo tem um músculo que quando... Ele também tá um pouquinho cansado. Ele até 2 metros de tarde ontem que ele falou. Tá muito cansado que eles foram lá pro Rampiari. Curtiu lá, pai? Curti. Por aí daquele negócio lá que eu não... Tá até mais desgastado. Eu achei o rosto dele mais seco mesmo. Desgastado de cansado também. Tem que fazer uns 3 dias aí de cargo alto aí, ó. Vai recuperar. Não tem, né? Não tem, né? E além disso... Ele não consegue ficar parado. Ele treina 2, 3 vezes no dia. Se der pra dormir lá treinando, ele faz. E aí não come direito. Treina 4, 5 vezes por dia e não dá, né? Fica. Fica comigo ali. Palme, suplementa. Mas o chip seu tá bem, pai. É... Meter macho é pra buscar... Vai dar pra hora esse campeonato aí? Vai. Buscar isso aí, pai. A gente tem certeza. Representar a missão. Fazendo tudo o que eu posso. É isso. Pai, falar que não tem afeta vai tomar não. É foda, né? Tem um detalhe. Eu tava até lendo ali nos comentários. Aí tem um comentário que é assim. Agora vocês tão querendo defender. Sendo que o Toguro alugou a casa da frente. Porque falou que não dava pra se preparar aqui dentro. Só que a gente tem que enfatizar e fazer com que eles enxerguem. Que agora realmente deu uma mudada. E antes a gente tava colocando outro tipo de conteúdo aqui. Realmente pra dar visualização. Porque precisa ter dinheiro pra gerar isso aqui tudo, entendeu? Não é nada de graça. Não é nada fácil. E agora realmente tem mais afeta do que tudo. Então como que não vai dar pra se preparar? O foco é só esse. Tem dois, três atratos que não competem aqui. Então... Pessoa, não importa não. Então é isso, Giga. O Giga fortaleceu aí. 100 quilos no... 108 quilos de frango. Tá no canal do Giga. Se você não acompanha Giga Pro. Isso mesmo, tá lá? Fábio Giga Pro. Fábio Giga Pro no YouTube. Se você não acompanha esse nosso alienígena aí. Prendizeto. Tamo junto. Pra cima. E aí, pai? Qual o recado final, hein? Aqui, ó. Já era só as besteiras. Meu filho. O Fábio chegou. É de quem? De gulila. É o meu amigo gulila. Só tem a gulila. Tem gulila só eu. Não sou gulila, meu filho. Fábio, finaliza o vídeo com a ideia pros... Pros cara que fala, fala e não faz, pai. Então, vou pegar em cima da ideia da pedra que ela tava falando. Essas pessoas que criticam. Acho que as pessoas que já passou por aqui. Vacilou, não deu valor, tá ligado? Aí fica lá perricando, querendo arrumar algum assunto. Porque pessoas mesmo de fora mesmo. Eles vêem inspiração dentro da casa, certo? Porque onde que o Toguro tá. Onde que a mansão Manuba tá. Todo mundo tá acompanhando. E quem critica, mano. Às vezes é bom não ver uma crítica também. Que vai fortalecer. Algum ensino que vê que é bom pra nós. Agora tem crítica que vai atacar nós. Quer vir falar que não tem nada a ver. Pega a visão do que eu vou falar pra você, mano. Cocô de rato e amendoim. Pede barato nessa rota. Se inscreve no canal. Pede sim pra receber a notificação. E deixe um comentário aí. Se você quer ver melhor. Pra melhorar mais pra frente. Valeu, pessoal. Obrigado. É isso, pai. Essa é a ideia. É isso aí. Eu fiz uma cartinha. Né? Pensando nesses tempos todos. Eu cheguei na conclusão. Que a enfermeira é a melhor que todo amigo. Namorado. Filho. Marido. Colega. Queria ter. Toguro 20 do 10. Minha letra aí. Meu caderninho de metas. Objetivos. Que eu comprei anteriormente. E... Eu tenho muita coisa pra falar. Pra enfermeira. Vou ver se eu consigo falar isso pessoalmente. Então é duas horas da manhã. Eu marquei. A irmã dela fez tudo o trâmite lá. Vamos ver se dá certo. Eu tô levando a flor dela. Vou pegar a visão aí. Vou levar a cartinha aqui ó. O tenizinho dela. Será que ela vai gostar? Aquele ali é o puro. Mas isso aqui ó. Não tem valor. Sabe? Não tem preço na realidade né. É o valor que vale. É a... Perdão a amizade que eu quero ter dela novamente. Vamos ver. O que dá nisso velho. O nosso estujinho. Bora lá. Tchau. 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 Tchau.